E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. E quando vai além de um certo ponto que você fica totalmente possuído pelo seu próprio pensamento, quase 90% do sofrimento humano se deve exclusivamente a isso, é meu desejo e minha bênção que você saia da prisão da sua própria mente e conheça a beleza da criação. A letargia vem do consumo excessivo de alimentos ou de pensamentos. Alguém pode pensar como o consumo excessivo de pensamento traria letargia, embora todos possam entender que o consumo excessivo de alimentos definitivamente gera letargia. Bem, se você for consumido por pensamentos, você verá que não terá vontade de sair da sua cama. Eu não falei sobre pensar, estou falando sobre o consumo excessivo de pensamento. Isso significa que o pensamento flui continuamente, sem seu esforço, sem seu foco, sem sua intenção. Uma vez que isso acontece, você verá. Naturalmente, você procura evitar a atividade física. E quando vai além de um certo ponto, você fica totalmente possuído pelo seu próprio pensamento. Bem, existem nomes desagradáveis para descrever isso em termos médicos. É importante que haja uma certa dose de moderação no consumo de alimentos e na quantidade infinita de pensamento que pode acontecer. Pensar conscientemente e apenas consumir, ou viver do pensamento, ou ser consumido pelo pensamento, são coisas muito diferentes. Esta é uma triste realidade, que para muitas pessoas, a distinção não é aparente. E o preço que a humanidade está pagando por isso não é um preço justo. As conclusões que você tira em sua mente podem impedir seriamente a sua capacidade de experienciar a vida. Quanto mais sólidas forem as suas conclusões, mais você se identifica com elas, mas a sua realidade psicológica parece ser existencial. Quase 90% do sofrimento humano é justamente isso. Você interpretou mal o seu drama psicológico como se fosse real. O drama é seu. Você pode interpretar da forma que você quiser. Se você é um bom diretor de drama, você o faz da maneira que você quiser. Caso contrário, ocorre por acaso. Bem, essa é a realidade da existência. Como ela é bela, mas a maioria das pessoas escolhe viver em suas próprias mentes porque tiraram conclusões sólidas e não é mais uma escolha de onde vivem. É tempo de você viver nesse planeta, experienciar a beleza da criação e também a presença do Criador nessa criação. Apenas preste atenção suficiente a cada aspecto da criação e você verá nela a presença da fonte da criação. Isso é o que você precisa experienciar. O drama psicológico é o que você está criando. É insignificante demais em comparação com o drama existencial que está acontecendo aqui. Está na hora de você desfrutar disso. É meu desejo e minha bênção que você saia da prisão da sua própria mente e conheça a beleza da criação. O fundamental, o aspecto mais fundamental que você precisa se encarregar é de não tirar conclusões. Se você não tirar conclusões, as portas da sua mente não se fecharão? Se você utilizar apenas o seu intelecto ignorando outros aspectos da sua inteligência, você ficará confuso sobre cada pequena coisa da vida, porque o intelecto é um instrumento de corte, é como uma faca. Se você quiser dissecar, é um bom instrumento. Mas se você tentar costurar com uma faca, você ficará em trapos. Bem, é isso que a maioria dos seres humanos está experienciando agora, que eles estão utilizando um instrumento de corte para costurar, para juntar coisas. Bem, quanto mais esforço você fizer, mais despedaçados os seres humanos se tornarão dentro de si mesmos. Houve uma época em que dividiram o mundo, depois dividiram mais e mais. Você presenciou isso? Houve um tempo em que as pessoas podiam viver juntas. Existiam famílias na Índia onde tinham 400, 600 pessoas em uma família vivendo na mesma casa. Depois, aos poucos, tornou-se apenas pais e filhos e netos. Hoje em dia, os avós se tornaram um pequeno problema, então os enviamos para outro lugar. Agora, as crianças se tornaram um problema, nós as enviamos para outro lugar. E gradualmente, marido e mulher estão vivendo em casas separadas, encontrando-se aos finais de semana. Não é só isso. Dentro de você mesmo, você se dividiu em muitas pessoas se cortando aos pedaços, porque esse é o processo de dissecação. Se você utilizar apenas o seu intelecto para todas as dimensões da vida, isso é o que você vai conseguir. Um dia você vai se tornar esquizofrênico. Sim. Então, é importante que outras dimensões de inteligência ganhem vida dentro de você. Sem essas dimensões de inteligência estarem vivas, o seu coração não poderia bater, o seu fígado não funcionaria, o seu rim não funcionaria. Tudo isso não aconteceria. Isso não é feito pelo seu intelecto. Então, existem dimensões de inteligência dentro de você que devem ser exploradas e reavivadas para a sua natureza consciente. A CIDADE NO BRASIL Se trata desses aspectos da vida, terminologia não é uma questão de semânticas. Quando você diz, eu sou uma alma confusa, uma alma não pode ser confusa. Você é uma mente confusa. Por que é tão importante corrigir isso? Por quê? Se você não entender a distinção entre uma coisa e outra, suponha que você vá a um médico, porque você tem um problema cardíaco e você diz, doutor, o meu fígado está me causando problemas? Ele vai tratar de outra coisa. Ele vai tratar de outra coisa, não é? Sim? Então, é muito importante. Não é uma questão de semântica, não é apenas um jogo de palavras. É, apenas assim. Você tem um problema cardíaco, mas vai ao médico de fígado. Isso não será uma solução, isso vai trazer mais problemas, porque de qualquer maneira, uma vez que você vai até ele, ele precisará conduzir uma cirurgia. No seu fígado, independente de você ter um problema de fígado ou não. Isso é parte do negócio. Então, é muito importante. Sua alma não pode ser confusa. E, antes de tudo, não fale sobre uma alma, porque ela não entrou em sua experiência. E, se você fala sobre algo que ainda não está em sua experiência, para ser muito franco, isso equivale a mentir. Essa é a primeira coisa que você deve fazer, parar de mentir. Não fale sobre nada que ainda não seja uma realidade para você. Pode ter sido dito no Gita, pode estar escrito nos Vedas, todo mundo pode estar falando sobre isso, não importa. Não é verdade para você. Você não fala sobre isso. Você não fala sobre alma, você não fala sobre o céu, você não fala sobre Deus, porque ainda não é uma realidade para você. Se você não falar sobre essas coisas, um certo desejo aparecerá dentro de você, que o levará até lá. Se você falar sobre isso, você ficará satisfeito com fofoca. A coisa real nunca acontecerá com você. Você ficará satisfeito com fofocas. Fofoca é uma coisa que preenche muito, sabe? Sim? Sim. Muitas pessoas evitam a realidade apenas fofocando. Muitas pessoas evitam a realidade apenas assistindo ao cinema. O cinema é a fofoca de alguém, não é? É a história de alguém. Eu não sou contra, mas estou dizendo que se você estiver usando para melhorar a sua vida, tudo bem. Se você está usando para evitar a sua vida, é um problema sério, não é? E muitas pessoas estão usando-o para evitar a vida. Você não precisa fazer nada em sua vida. Você vai... Apenas se senta no quarto escuro, compra um balde de pipoca, Alguém vai amar, alguém vai lutar, alguém vai viver, alguém fará de tudo. Você apenas tem que comer pipoca e acontecerá. Você pode chorar, você pode rir, você pode sair e acabou. E eles te dizem quando termina. Hoje em dia, eles não colocam mais fim. Você deve descobrir que acabou. Houve um tempo que eles diziam fim. Caso você não estivesse entendendo, você poderia se sentar para a próxima apresentação. Por isso, não se engane. Isso é o mínimo que você pode fazer por si mesmo. Não se engane. Se você não enganar os outros também, a vida ao seu redor também melhorará fenomenalmente. Mas isso eu vou deixar com você. Ok? Essa é a sua decisão. Mas pelo menos com essa pessoa, seja 100% sincero, sem contrasensos. Você deve fazer isso, porque essa pessoa merece e você a deve isso. Que, pelo menos com esta aqui, eu não sei em que tipo de situações sociais e outras situações você está, se você pode parar de mentir para os outros. Se você fizer isso, você poderá construir uma vida fenomenal ao seu redor também. Se você puder fazer isso ao seu redor, será ótimo. Você construirá algo maravilhoso. Se isso não for possível, pelo menos com essa pessoa, não engane essa pessoa. Pelo menos com essa pessoa, 100% sincero. Isso é simplesmente porque houve um tempo em que essa cultura era uma vibrante atmosfera espiritual. Daqueles tempos, é uma condição muito desgastada agora. Essa vibrante vivacidade espiritual se foi, mas o jargão ainda está flutuando por aí. Onde quer que você vá, as pessoas estão falando sobre alma, atma, paramatma, isso, aquilo. O jargão ainda está flutuando por aí em linguagem comum, em atmosferas comuns, embora o fogo tenha desaparecido. Por causa disso, de uma forma, poderia ter sido uma influência positiva, mas também é uma influência negativa porque você está falando das coisas mais elevadas de uma maneira mundana. De modo que as coisas mais elevadas simplesmente vão morrer. falando sobre isso como fofoca. As pessoas vão discutir. Gita na loja de chá. As pessoas vão. Nada de errado com a loja de chá. Eu estou dizendo que não é com o foco necessário ou com a santidade que é preciso. Santidade não em termos de elevá-la a algum lugar. Santidade em termos de... Se você quiser colocar a mão dentro do leite, você olharia se suas mãos estão limpas, não é? Porque caso contrário, ele ficará ruim. Isso é exatamente assim. Se você quiser colocar as mãos em algo, antes disso, um pouco de cuidado. Caso contrário, você se tornará uma alma confusa, o que é impossível, mas você acha que é real. Mente confusa, possível. A mente só pode ser confusa. Se alguém tem uma mente clara, ele deve ser um fanático. Você entende? A natureza da mente é confusão. Essa é sua beleza. É sempre confusa porque não consegue decifrar nada. Mas pode agregar tudo e refletir sobre isso infinitamente. Essa é a natureza da sua mente lógica. A mente sempre será confusa, a não ser que você seja um bitolado idiota ou um fanático. Caso contrário, a mente ficará confusa e uma mente confusa é bom. Se você sabe como organizar a sua confusão, se você sabe como lidar com sua confusão, se você sabe como aumentar conscientemente a enormidade de sua confusão, se você pode lidar com sua confusão conscientemente, a mente é um instrumento muito produtivo. Se você está procurando por uma mente que não seja confusa, você pode ir para uma cirurgia no cérebro. Você pode remover metade dele, não haverá confusão. clara. Quanto mais inteligente você for, mais você vai se questionar, mais você será confuso sobre tudo. Quanto mais profundamente você olha para a vida, mais confuso você será. E isso é bom. Somente alguém que não olha para nada, que tem uma visão paralela, ele está morto de certeza sobre tudo. Então, ou você deve ser um idiota ou um fanático para fazer isso, e não há muita diferença entre os dois. Então, agora, a sua mente está confusa. Essa é a natureza da mente. Você precisa aprender a usar a confusão em seu benefício. Se sua mente não está confusa, isso significa que ela não está recebendo constantemente. É uma mente bloqueada. Sua mente se tornou um bloco de concreto que está morta de certeza sobre tudo. Caso contrário, constantemente, se você está percebendo mais e mais informações, ela está sempre confusa, porque pode... Está sempre recebendo muito mais do que pode processar. É tanta informação. Tudo o que você vê, se você vê um pouco mais cuidadosamente, bem aqui nessa sala, você pode ver tantas coisas que você nunca pensou ser possível em sua vida. Se você observar, apenas uma coisa, isso acontecerá assim. É só que... as pessoas estão vendo assim e elas não veem nada. Se elas prestarem atenção o suficiente a uma coisa, você verá, uma simples formiga pode manter o seu foco pelo resto de sua vida. Tem tanta coisa nela. Então, tudo ao seu redor, se você prestar atenção o suficiente, há tanta informação, sem chance de nenhuma mente jamais processar isso. Somente uma mente desatenta pensa que sabe tudo. uma mente atenta está sempre imaginando e confusa sobre cada pequena coisa no universo. E é assim que deve ser. Você não deve sofrer a sua confusão. Você deve entender, se você está constantemente confuso, isso significa que você tem uma inteligência funcionando. Sim. Então, depois de separar sua alma e sua mente, uma alma inexistente em sua experiência, a mente está recebendo muitas coisas de todas as direções, o tempo todo, infinitamente, na vigília e no sono, os cinco sentidos estão sempre percebendo incessantemente. A maioria das pessoas não está alerta para isso. Então, sua vida se torna estagnada e chata. confusão significa que ainda há uma possibilidade. Conclusão significa que há morte. Então, não tente concluir e afastar a confusão. A confusão é boa. Nesse momento, não imagine coisas que não são verdadeiras. A confusão é porque nunca, na história da humanidade, alguém jamais imaginou a natureza da criação, a natureza da vida, em suas mentes. Você pode se tornar vida e conhecer a vida. Você nunca pode entender a vida. Apenas entenda isso. Nunca, jamais, você poderá entender a vida. Mas, se você se tornar um absoluto pedaço de vida, você vai conhecer a vida pelo que ela é. Então, a única maneira de conhecer a vida é se tornar uma. Você é uma? Ou você é uma alma? Ou uma vida? Você é vida ou não? Você é. Então, torne-se isso. Agora mesmo, você não é uma vida. Você é um bando de pensamentos, emoções, ideias, opiniões e preconceitos. Isso é mais dominante do que a vida em você, não é? Sim ou não? Seu pensamento e sua emoção estão ocupando mais espaços do que a vivacidade que você é. Então, você não está experienciando a si mesmo como um pedaço de vida. Você está experienciando a si mesmo como um bando de pensamentos, emoções e tudo mais. Esta é uma percepção errada. Por que você está vivo, você pode pensar. Você entende? Não é por que você pensa que você existe. Por que você está vivo, você pode pensar se desejar. Mas agora, o processo de pensamento se tornou tão compulsivo que as pessoas pensam que é mais dominante ou predominante na vida. Não é assim. O seu pensamento não existe antes da vida. Porque você está vivo, você pode pensar. Pensamentos, se o pensamento de alguém está focado em alguma direção em sua vida, nada mais parece importar. Tal pessoa é livre. simplesmente por causa de seu pensamento. Não um processo de pensamento confuso. Esse processo de pensamento não irá protegê-lo. Mas, se o pensamento de alguém é assim que está absolutamente conectado a uma coisa e apenas uma coisa, um pensamento focado, tal pensamento pode dar-lhe muita proteção e muito propósito e muita capacidade. isso é uma coisa diferente. Mas, nesse momento, você não está nesse estado. É melhor usar uma ferramenta simples. E você não precisa se preocupar se alguém vai afetá-lo. Você precisa entender. Se você se proteger, você também se protegerá do bem-estar. Você entende? Portanto, a proteção deve ser tal que somente o que não é necessário para você é filtrado. Você precisa de um filtro, não de uma parede. Sim. Se construirmos um muro à sua volta, ele irá protegê-lo da própria vida. Muitas pessoas estão fazendo isso. Elas querem se proteger da morte e do perigo, mas no que eles serão bem-sucedidos é, eles se protegerão da vida. Nem mesmo a vida lhes tocará. Eles estão tão seguros. Não se torne assim. A vida deve tocar você. Mesmo se a vida te sufocar, é melhor do que permanecer intocado pela vida. Obrigado. Quando quando se trata de corpo e mente, somos todos diferentemente capazes. Não há dos corpos igualmente capazes. Não há duas mentes igualmente capazes. mas quando se trata desse ser, todo ser é igualmente capaz de conter a própria existência dentro de si. Os cientistas estão dizendo que ela está sempre em expansão. Como contê-la? Essa é toda a beleza disso. O que é infinito, o que é eterno, o que é ilimitado, e aquilo que está sempre em expansão, isso pode ser contido nesse ser. Sobre isso, não há dois seres com capacidades diferentes. Todo ser é igualmente capaz. Isso não acontece porque você continua mudando de direção. onde quer que você encontre um pequeno nicho que seja confortável, você tenta se acomodar lá. Isso que é chamado de ser civilizado tornou-se um enorme prejuízo para o processo espiritual. não essencialmente, mas eu gostaria de dizer isso. Porque se você fosse um nômade, você sabe o que nômade significa? Isso significa que você não está louco? Então, quem não é um nômade? Aquele que é louco. Quem é louco se acomoda. Quem não é louco segue em frente e segue e segue. Não se acomoda em lugar algum. No momento em que deixamos de ser nômades, nós entramos numa certa loucura de proteção e segurança, quer seja físico, psicológico ou emocional, estamos sempre à procura desse nicho onde podemos nos acomodar e dormir. E quando você encontra um nicho e ele fica muito doce e confortável, então você não tem coragem de sair e mais uma vez fazer a viagem. Então, se tudo o que você está procurando é por um piquenique, então tudo bem. Você sabe, parece assim, quando nós, se você quiser tentar subir o Seventh Hill, você sobe uma certa distância em que seus joelhos estalam e sua respiração fica parecendo uma locomotiva a vapor, ela segue, então você olha ao redor e o bambu, as belas rochas, o bambu ao seu redor e tudo é tão maravilhoso, o vale é tão bonito, qual é o propósito de dar mais um passo, isso é maravilhoso, é isso, sua mente lhe diz, é isso, eu não estou questionando a beleza do lugar, eu não estou questionando o prazer de estar lá, mas agora, esse argumento veio, esse novo nível de lógica surgiu em você, simplesmente porque seus pulmões estão funcionando como um motor a vapor e suas pernas estão rangendo como um carro de boi não lubrificado, então, uma nova lógica surgirá, você vê toda vez para diferentes situações em que você entra, diferentes estados de conforto ou desconforto em que você se encontra, você desenvolve uma nova lógica, já percebeu isso em si mesmo? Como se costuma dizer, quando você é estudante, todo mundo é comunista, no momento em que você termina a sua educação e consegue um emprego, você se torna um socialista, no momento em que você se casa, você se torna um capitalista, de acordo com suas novas situações, diferentes níveis de conforto ou desconforto, novos níveis de lógica virão, o mundo chegou a um ponto em que os maoístas se tornaram capitalistas, é isso. É isso, sabe? Então, continua acontecendo, é por isso que em um determinado momento de clareza e de alegria, quando você está lá, você olha para alguma coisa, o que você vê é o seu bem-estar, você se agarre a isso, amanhã aparecerá um horror para você, não importa, você se agarre a isso, você se sente como no inferno, você se agarre a isso, isso é que é bem-estar. Se você continua mudando, nada acontece.